Olá, estamos começando a Assembleia em Foco desta quinta-feira, dia 12 de novembro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Cramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que visa dar prioridade no atendimento a pessoas que sofrem de fibromialgia, uma doença que causa fadiga e dores intensas. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a fibromialgia atinge aproximadamente 3% da população mundial. O segmento feminino é o mais atingido. A dor é interpretada e acessada no sistema nervoso central. Por isso que um dos sintomas é dor difusa, dor no corpo todo, né? Sensibilidade à pressão, sensibilidade aos toques e sensibilidade a alguns esforços físicos. Junto disso, muito comumente, há um sono fragmentado, levando à insônia, fadiga matinal e depressão, na grande maioria dos casos. Em 2018, a assistente social Amanda Beatriz descobriu o porquê de sentir tanta dor. Não foi um diagnóstico rápido e preciso. Passei por vários especialistas, fiz vários exames para diagnosticar as outras possíveis doenças. Então, é um processo de muita angústia e sofrimento. É você se deparar num cansaço físico, num esgotamento físico diário que não há sono que repare. Não há medicação que você tome no outro dia, acorde revigorada, disposta, porque a indisposição diária é constante. Creio que é um dos fatores que todas as pessoas que têm fibromialgia têm. Para facilitar a vida das pessoas que sofrem com a doença, a Assembleia Legislativa está debatendo um projeto de lei de autoria do deputado estadual Franzé Silva, do PT, que tem o objetivo de dar atendimento prioritário na rede de saúde. A relatoria é do deputado Bessado Progressistas. Como é uma doença onde não é visível, as pessoas não conseguem visualizar o seu problema, a gente sugere também que eles possam ter um atestado para poder comprovar essa enfermidade. Assim, evitar qualquer tipo de constrangimento na hora que estiver em uma fila, em uma lotérica ou na fila no banco. Então, assim, exatamente a fim de dar essa garantia a eles em defesa dos seus direitos, que são pessoas que passam por problemas de dificuldade, de dores, problemas musculares. E assim, a gente sabe que é importante a gente defender as minorias, principalmente nesses momentos. Apesar de ainda não ter cura, a medicina oferece tratamento que vem amenizando o sofrimento de muita gente. Atividade física regular, persistente, perseverante, terapia cognitivo-comportamental, uso de moduladores da dor que agem no cérebro, medicamentos que liberam serotonina, noradrenalina e que melhoram esse desempenho do sistema de dor, que é enfraquecido, digamos assim, na fibromialgia. Tentar fazer uma rotina de sono saudável, gerenciamento do estresse. Existem alguns tratamentos hospitalares endovenosos que possam ser feitos em pacientes em crises maiores do sistema de dor. E reabilitar, persistir é fundamental porque é uma doença crônica e é uma doença que não tem ainda uma cura, né? Vamos acompanhar agora os novos dados sobre a Covid-19 em todo o Piauí? Segundo o boletim divulgado pela CESAP, nesta quarta-feira, dia 11 de novembro, foram notificados no Estado 118.939 casos confirmados de Covid-19, totalizando em 2.499 óbitos, 55.662 casos descartados e 115.993 recuperados. Nós estamos ficando por aqui, mas para acompanhar essas e outras notícias sobre as ações do Legislativo Estadual, é só acompanhar a programação da nossa TV Assembleia no canal 16.1. Estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215, além da nossa rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.